E aí, para os meus filhinhos, vamos começar pela árvore! Êêêê! Vamos ao Natal! Uma data muito importante! E a nossa árvore ficou guardada no ano passado. Do ano passado. E agora nós vamos montar. Oxi, papai, eu tinha aquele fã, né? A segunda meia, dois, um outro, na verdade. Três, quatro. Vai ter medo da pessoa. Tá, daí a gente vai jogar fora, hein? Vem cá, levanta para a gente pegar a outra vontade de fazer, papai. Ah, não vai sair. Ah, a gente já vai vir tudo? Achei que não assistiu. A gente tem que abrir para poder colocar. Vem, Estelinha. Aqui, Estelinha. Não, vem aqui, eu vou abrir essa. Essa parte. Isso. Agora eu vou pegar a outra parte. Eu não peguei aqui, Estelinha. É, Estelinha. Vai dar aqui, né? Ajuda aqui, Estela. Ajuda aqui, Estela. Ajuda aqui, Estela. É minha filha. O que vai dar? Estou vendo só. Está vendo só? Fala oi, galera. Oi, galerinha. Como é que está aí, Estela? Está difícil? Está. Ah, acho que estava mais forte. A gente tem que ser muito mais difícil. Nós guardamos ela montada já, né? É muito forte. Isso, vai ficar alguns detalhes. Ah, lindo. Isso, a iluminação. Você está mostrando sua maquiagem aí? Sim. Ah, está bonita, só mei? Não, não, não. Sim. Ah, você gosta de maquiagem? Sim, eu também. Eu também, né? Aqui, ó. Uma coisa que eu mais gosto. Nossa, Estela. Acessória. Oi, Estela. A gente vai colocar os ursos já. Tá, vai te pedir uma ajuda, Estela. Acho que eu peguei a Estela. Qual é o nome do outro, Estela? Ah, você sabe o que a gente não gravou? Qual é a frente dela? Qual vai ser a frente dela? Deixa esse aqui, ó, que bota os ursos, pessoal. Ué, aqui na minha também está feita. Ih, é aqui na frente, essa daqui também. Doide. Ali na frente dela. Não, filho, eu vou deixar esse aí. Isso aqui é a Estela? A gente tem que ter mais coada, mais pantinha. Ah. E é tão bumbum. Você colocou aqui, peraí, é pra não ficar tão pertinho do outro. Acho que esse daqui, hein? O Dudu, agora o Dudu. Vamos achar um lugar dentro do Dudu. Aqui, ali no. Não, acho que aqui, ó. O Dudu que é assim, ó. Gente, onde vocês acham que eu devo colocar aqui? O levo de neve. O levo de neve. Onde vocês acham que eu vou colocar aqui? Gente, deixa aqui nos comentários. Agora vamos ver aonde que está a cabeça daqui à frente. Vamos ver aonde que está. Ah, peraí que a gente já vai colocar para colocar ele. Tá. E a sua cabeça vai ficar ali e eu vou fazer aqui. Ah, essa aí é a saia da arte. Ah, é melhor não, né? Eu não vou saber. A tua, a maaia. A maaia tem que entrar lá embaixo, né? Acha que é. Deixa eu colocar uma direita aqui, se deixa aqui embaixo. Por quê? Coloca ele aqui em cima, vai descendo ele. Ah, sim. Deixa eu pegar aqui um pisco, pisco. Aqui, ó, o papai vai ajudar um pisco, a gente vai colocar ele aqui e vamos descendo, descendo. Vamos passar um pisco. Isso. Igual uma cascada, ó. Esse daqui não, aqui é dali para o papai, ó. Galera, fala aí nos comentários se vocês também costumam montar árvores. Se vocês, se vocês já montaram árvores, me falam no meu Instagram, minha irmã. Estrela Galdino, Estrela Galdino, meu Instagram, meu Instagram, meu Instagram, meu Instagram, meu Instagram, meu Instagram. E as redes sociais. Nas redes sociais. Nas redes surteadas. Ó, Estela, a gente vai fazendo aqui como uma cachoeira. Vem cá, me ajuda a você. Vamos rodando aqui, ó. Vem cá, me ajuda a você. Vem cá, me ajuda a você. O que você falou? Ele tem papai noel. Ele tem grande? Você já viu o papai noel esse ano? Em algum lugar? No ano passado. E o que você vai pedir de presente para o papai noel? 100 milhões de inscritos. 100 milhões de inscritos? Você está animada com o Natal? Sim. Porque aqui perto da nossa casa já tem muitos pisca-fisca. Vamos ver depois mais tarde? Colocar lá na comunidade pisca-fisca da Natal da Fé. A nossa frente é aqui, mamãe, ainda nem chegou aqui com o pisca-fisca. É mole, Estela? Como disse o moço, quando a gente comprou a parte mais difícil, é o... Pisca-fisca. Pisca-fisca. Uau, programa legal. Agora a gente tem que soltar tudo. Agora é só a gente ir descendo ele. E aí, olha, olha a sua... Segura, olha aqui. E aí, olha, olha a sua história. Aqui também está sem, olha. E olha, olha aqui? Olha, está sem o menino. E aí, olha, olha a sua história. Ah, minha filha. Ela sombora que está ansia. Será que dá para ficar aqui? E aí, olha. Olha. Agora, deixa eu pegar esse pedaço de brisca aqui, ó. É muito brisca. É muito brisca. Na parte de cima dele, ó. Tá longe. Oi? Tá longe. Mas, pelo menos, a gente que o tempo tá passando, não tá tão longe, não. É. Mas tá longe. Mas tá longe. Tá. Clive, ele aqui embaixo. Clive. Ele vai terminar ali. Oi. Quando a gente vai escutar, vai ter o sol que a gente viu. É. A gente vai colocar o fundo. Aqui. Ah! Onde será que a gente vai colocar? E o que você queria pedir? Além dos seus inscritos? Ih, mas eu acho que você está tendo muito, deixa eu ver Ah, mais o que você gostaria de pedir? E para o mundo todo? O que você preferia para o mundo? É, claro Não, assim ó Se você fosse pedir para o seu amigo O que você gostaria de pedir para um amigo seu nesse Natal? Ah Não, para todos os seus amigos Tipo assim ó, uma criança que você vê que precisa de alguma coisa O que você gostaria de pedir para ela? Você ia perguntar para ela o que tem que pedir para ela? Não 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 E para uma pessoa que você gosta muito, o que você quer ir? E para uma pessoa que você gosta? E para uma pessoa que você gosta muito? O que que você gosta? O que que você gosta? Um carrinho. Ele vai dar um carro para ele que ele gostaria? Um trabalho de futebol. A gente vai dar um futebol. E para o vovô? O vovô já dá um futebol? Jogo assim? É E para o vovô? O vovô já dá um futebol e eu gostei Ela vai gostar muito E no seu Natal, o que você quer se fazer no Natal? Passear O que é o Natal? O Natal é uma festa em família A gente fica juntinho às pessoas que a gente ama Os amigos que a gente ama Ah, eu gosto na mesa do arco Aqui, você sabe o que é amigo o vovô? Você sabe o que é amigo o vovô não? O que acontece é que a gente escreve um monte de nome Você coloca dentro do saquinho E tira os nomes do saquinho Não pode te contar para ninguém ver Porque só pode ser revelado No início do Natal Você lembra? Você já brincou alguma vez aqui no concurso? Em quantos anos você tem? Quatro e um ano? E a gente teve um ano de pandemia, não foi? E a gente ficou dentro de casa Aí a gente passou o Natal só, gente, não foi? É Ficou longe de todo mundo, né? E agora, esse ano, será que a gente consegue brincar dentro do concurso? Ah, mas... Ele tem uma aranha aqui, ó Tem que arrumar ele Ele tem uma aranha aqui, ó Tem que arrumar a aranha Ele tem que arrumar a aranha O que? O cabinho dele? Vou arrumar aqui, ó Para você não esquecer mais O que foi? Ele vai dar uma aranha Melhorou? Melhorou Ah, gente Vamos conversar mais do Natal Natal é nascimento de quem? Ah, de Jesus E a gente brinca com o Papai Noel, né? Mas a gente sabe que é o nascimento de? De Jesus É, é o nascimento de Jesus E vai dar doce sons de coração Pra nos dar paz, né? E até o... Paz E ele, né? Não Se ele não estiver no céu Ah, se ele não estiver no céu Você... Será que ele vem aqui direto? Será que você vai conseguir vê-lo finalmente? É? Você fica querendo vê-lo, né? Será que no Natal você vai ver? Tá terminando ali, Papai, ó Na iluminação Vai, vem Ok? Iluminação, ok Agora, vamos pra próxima etapa Vamos pra próxima etapa Será que a gente vai acender agora? Ou a gente vai terminar de arrumar tudo? Não E vamos acender tudo no final? Vamos acender no final Faz uma dancinha aí, Estela, de volta Desenralar, bate e joga de lado Desenralar, bate e joga de lado Oi, minhas estrelinhas Terminamos a árvore de Natal Aqui tem os bonecos, né? Enfim E aqui tem umas bolinhas As bolinhas aqui lindas Com brilho As suas flores Mais flores E também Essa Ahn Negócio, né? Segundo nome Outras flores Olha a minha foto 20% Vamos ver E Olha essa bola Escrito Natal E essa bola ali também Olha, vamos As almofadas Deixa eu preparar, né? Pro Natal Aqui tem Mamãe Noel E aqui O Papai Noel Aqui tem A minha filha aqui, ó Essa aqui que eu não sei lá Corra aí Agora chegou a gente Mas queria colocar a estrelinha A estrelinha Agora a mamãe vai me segurar Agora nós vamos colocar a estrela lá no alto da árvore Representando todos os seguidores da estrelinha O Papai está gritando Para ficar bem bonita E foi E foi Tá ligado E outro? Essa foi a nossa decoração de Natal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau